Cabeça pra cima Isso aí queridos, garganta deu aqui uma pausa, mas tudo bem, estamos de volta Falando aí sobre essa questão da família saudável Eu queria pegar uma colocação de novo que o pastor Níger fez Porque assim, a gente hoje vive dentro do contexto da família A minha opinião é que a gente vive um momento muito especial Eu tenho me perguntado como os pais podem lidar de uma forma bacana Com toda a educação e orientação dos filhos No momento de tanta mudança, de tanta transição, de tanto questionamento dos papéis De mudança dos formatos, por exemplo, familiares Porque a gente vem de modelos muito onde o pai é o cabeça que dá ordem É o provedor da família, a mãe educadora da família Vem de papéis tão assim, formatadinhos E que de repente, esses papéis são questionados Porque hoje os filhos chegam e eles vão dizer Mas como assim? Por quê? E se os pais não tiverem a sabedoria, vai aprendendo, tá? Vai aprendendo Mano, tá tudo Mas a sabedoria de ouvir, poder entender o que esses filhos estão dizendo Responder, chegar lá, ajudá-los a entender A coisa fica complicada, né? Os nossos avós Era muito fácil Os papéis muito definidos Mas quem não lembra De um vovô bacana Que você podia chegar lá e dizer Mas avô, e isso e aquilo E o vovô vem cá Conta uma história E faz você entender Ou um pai ou uma mãe Não é? Eu acho que isso é tão essencial Mais ainda Eu acho que nas famílias de hoje Nós somos muito mais desafiados a isso Você não acha? Eu trato de uma senhora de 80 e poucos anos E ela me falou uma frase que mexeu muito comigo Ela falou assim Pastor, nunca fui feliz Cristã Eu falei, mas por que, querida? E tal, começando a fazer Eu era oprimida pelo meu pai E aí eu casei Casei e pastei Pastor, mudei de dono Quando ela falou mudei de dono Aquilo mexeu muito comigo Realidade, porém Você vê, gente Então ela se sentiu oprimida Na vida solteira, pelo pai E passou a se sentir oprimida Na vida já de casada Então assim Cada casamento, cada família Tem o seu equilíbrio E a gente tem que ter cuidado Para não impor o meu equilíbrio Sobre o equilíbrio do outro Então, por exemplo Lava a louça ou não lava a louça Todo mundo tem que lavar Tem que lavar No fundo, gente Isso não é o fundamental O fundamental é assim Lavou, está todo mundo em paz Não lavou, está todo mundo em paz E lavou porque quis ajudar Porque quis ajudar Ou foi lavar Porque Agora, eu não lavo E a minha esposa está se sentindo Sobrecarregada Alguma coisa está errada É isso Agora, eu não lavo Mas ela está Então assim É buscar o seu equilíbrio Entender que não tem essa questão Há papéis Mas não é aquela coisa assim Eu mando, você obedece Eu falo, você cala Aqui não tem discussão Porque senão A coisa vai começar a descamblar Para aquilo que você falou Vai gerar uma revolta No jovem, no adolescente Ele vai buscar pessoas Para atender a sua necessidade Que não vai encontrar em casa Alguém vai orientar Alguém vai orientar Não há vazio de poder Aonde fica Aonde alguém não exerce Outro vai exercer Então se o pai não exercer A mãe não exercer Um amigo vai exercer Alguém E pode ser que não seja a pessoa mais indicada Então você tem que tentar Criar um ambiente ali Que não é fácil Que vai ter erro Vai ter coisa Mas a gente vai tentando Abre a alma Pelo menos assim Se eu pudesse não Diga assim Abre a alma Diga meu filho Desculpa Ei Mas acredite Eu estou tentando aqui com você Então sei lá Vamos e a gente vai Sem desrespeitar os papéis Que precisa entender Que eu sou pai E ele é filho Eu acho que Três ponderações também são importantes Para nós sabermos Trabalhar como família Na contemporaneidade Primeiro um pressuposto básico Há um dito Se eu não me engano Idish Que diz que Cada criança que vem ao mundo É um recado De que Deus ainda acredita Na humanidade Deus ter enviado a Sofia Lá para casa É um recado Que Deus acredita Que ainda pode Haver pessoas de bem E coisas assim É um pressuposto Famílias são presentes De Deus O mundo diz Amigos a gente escolhe Família não escolhe Mas o nosso pressuposto É amigos Nós escolhemos Famílias não escolhemos Porque Deus escolheu para nós Então é um pressuposto Família é de Deus É um presente de Deus Mas a partir desse pressuposto Aí aparece um desafio Que um filósofo Teólogo contemporâneo Diz que passamos Pelo processo De despamonhalização Da vida Para miogização Um período de Pamonhalização Era onde nós ficávamos Ao redor da mesa Em todo um processo Artesanal De fabricação de pamonhas juntos Filhos juntos Filhos juntos Primos parentes No ambiente bucólico Mas onde laços Familiares e parentais Eram robustecidos Saímos de um processo De fazer pamonha Para um processo De fazer miojo No qual em 3 minutos Tudo é resolvido Miojo alimenta Em um acampamento Mas ele não é nutritivo Para alimentar a vida toda Então o desafio é Como sair de um processo De pamonhalização Em que a família Caminhava junto Ao redor da mesa Para um processo De miojoização Em que todos Querem tudo pronto Em 3 minutos Pressuposto Desafio Mas aí entra Uma certeza Para nós Baseado no Salmo 127 128 Khalil Gibran Um poeta libanês Ele disse Se os pais Se vós filhos Sois as flechas Vós pais Sois os arcos Pelos quais Elas são tiradas Então se nós entendermos Que há um desafio E que os filhos Para serem acertados Ao alvo Precisam ter flechas Bem trabalhadas Eu como pai Na minha parte Vou tentar pegar Conselhos com você Celeste com Adriana Com Níger Tudo que estiver Ao meu redor Conselhos com os mais idosos Com aqueles que foram Antes de mim E tentar ler A contemporaneidade Para aplicando Os princípios bíblicos Mais salutares possíveis Tentar Da melhor maneira possível Atirar uma flecha Acertando o alvo Se eu fosse Para um programa No qual Me dessem Um milhão Por uma resposta certa Ou 10 ou 15 milhões Eu faria o máximo De acurácia Para tentar acertar Aquela pergunta Minha filha Vale mais do que 1, 2, 5 ou 10 milhões Com acurácia Tenho que estudar E fazer tudo O que tiver Ao meu alcance Para tentar acertar Essa flechinha No alvo Que o seu homem Que o seu homem Permitiu Tentar acertar Bacana Uma boa linha De raciocínio Uma linha De raciocínio Interessante E dentro Desse contexto Todo Eu quero Essa pergunta Depois eu queria Que a gente falasse Um pouquinho Da relação Dessa família Saudável Com a igreja Saudável Mas assim Porque muita gente Diz assim Não, mas uma família Saudável Ninguém briga Não tem briga Numa família saudável Não tem discussão Numa família saudável Isso é verdade Não, precisa ter Todo conflito Conflito não Acho que todo Confronto Ele é necessário E a forma Como você vai lidar Com esse confronto É que vai tornar Saudável Isso ou não E eu acho Que é esse equilíbrio É o conhecer o outro Saber o que posso Falar agora O que eu posso Falar depois Tem toda Uma percepção Que a gente precisa Estar muito atento A isso tudo Mas não é Tem briga Tem que apartar Eu vejo lá em casa São três homens Então é muito Hormônio demais E não é um São quatro Então lidar Com Eu prefiro Acho que eu preferia Que fosse só TPM Mas quatro É muita força Muita energia Quem tem o poder Então assim Eu tenho um controle De televisão só Então a coisa Já é complicado Mas assim Voltando ao que você Estava falando Então Tem discussões Que canal que fica Eu faço questão Eu tenho uma televisão Em casa Isso assim Desde que a gente Casou Foi até um conflito Que já eu quero no quarto Eu falei não No quarto não tem Então a gente tem hoje Podia ter outras Tem o computador Que rouba um pouco Isso tudo Mas é uma televisão Então nós vamos Sentar junto Ver um programa Então é Tem toda Ah não quero Quero Meu interesse é esse Ou não é Tem confusão Não tem Quantas vezes meus filhos Passaram pelo corredor E eu olhava de longe Eu falei meu Deus Vai encostar no outro Vai encostar Passava quando eu olhava Vinha ali um chute Ali pra trás E aí eu ia chamar atenção Ele olhava pra mim Falei assim Mãe você não entende Nós somos homens Aí eu falei Como é que é isso Então assim É você É esse Tem briga sim Mas ao mesmo tempo Com sabedoria E principalmente Nós temos ali O que eu creio Que nós todos temos É esse equilíbrio Na vida espiritual Da família Que é diferente Da vida religiosa Meus filhos estão todos Envolvidos na igreja Ministrando louvor Cuidando de criança Me ajudando também Quando eu viajo Um deles me acompanha sempre Viajam com o pai Então a gente tem Um envolvimento No ministério E tem isso dentro de casa É mais fácil lá fora Do que dentro de casa Né Você ter O tempo de oração Muitas vezes é complicado Mas tem um vínculo Que eu falo Que eu não abro mão E que foi assim Que eu acho que é A preocupação Quando a criança nasce Né Tá num área cristão Os pais são pastores Precisam ter um momento De conversão Então quando eles passam A viver Essa vida deles com Deus Não tem preço Eu vejo Quando eu vejo Meus filhos adorando Ali no chão De joelho De mãos levantadas São homens de metro e noventa Eu lá da frente Lá de trás da igreja Eu tô vendo Lá na vida Eu falo com meu marido Não tem preço Não tem preço E isso é o que faz Toda a diferença Né Quando você consegue Trazer pra dentro Da sua casa Essa unidade Não porque Somos uma família unida Porque desenvolvemos Essa unidade Só não Isso é importante Mas porque há uma unidade No espírito Né Então um entendimento De que o perdão É necessário Vem o conflito Mamãe não é perfeito Papai não é perfeito Né O pequeno Tem lá Dizem que ele é mimado Não sei porquê Né Ou Três mimando Quatro adultos mimando E a culpada Sempre sou eu Mas assim Tem muito conflito E é importante A única questão do conflito Assim Tem conflito Tem discussões O problema é que em alguns lares A coisa caminha pra ofensa mesmo Pra leisões verbais Palavras de baixo calão E aí ultrapassou o limite Verdade Então assim Mesmo no conflito Existe um limite O respeito Existe um limite do respeito Né Então determinadas coisas Não cabem Né De forma alguma Agora discussões Diferenças Isso tem E faz parte do processo Como é que a gente faz esse link Dessa família saudável Acho que já está um pouquinho colocado Mas Só pra gente sistematizar Né Essa família saudável É Tem a ver com a igreja saudável As nossas igrejas hoje Elas estão mais adoecidas Como reflete-se de famílias Mais adoecidas Qual é o olhar A percepção de vocês Eu volto ao exemplo inicial do Davi Momento que a família de Davi Teve problemas sérios No seu seio Todo Israel sofreu Salomão também Começa a se miscuir Com as mulheres estrangeiras Entre mulheres e concubinas Era um mil Quantas sogras ele teve Imagina Sogras abençoadas Sogras muito boas Mas Ele se miscuiu Com as divindades pagãs Daquelas mulheres Moloque Amon Milcom Malcom E tantas outras Israel todo sofreu Então Em vários exemplos Na história de Israel Nós vamos ter esse momento Que quando há problema familiar O problema social E eclesiástico Se agrava E talvez quem sabe O maior problema seja O nosso antepassado Adão E quando teve um problema Familiar entre ele e Eva Dissensão Tudo isso trouxe Para a sociedade E para nós Até hoje Consequências terríveis O caso de Davi Davi foi complicado Davi foi omisso O grande problema de Davi Como pai É que ele foi omisso O tempo todo Extremamente Ele viu Aminon estava ali Encantado pela irmã Tamar E ele fingia que não via É tipo Eu não quero ver Todo mundo sabia Ele não sabia Tanto quando Aminon Estupra Tamar E aí Absalão se revolta Ele de novo Ele finge de novo Que não está vendo A revolta de Absalão Que vai matar Aminon Você vê que é uma tragédia terrível Agora por que isso vai influenciar Todo Israel E como tão bem foi dito Porque Davi também Tinha uma posição De preponerância Então acho que a gente Está com outro fator aqui Que é quando a família Do pastor está doente Porque a família A igreja não pode depender De famílias saudáveis Para ser saudável Porque a igreja tem que ser O lugar onde as famílias doentes Vêm para ficarem saudáveis Senão a gente está com problema aqui Não é? A gente vai cair E vai incorrendo Um erro básico Com certeza Então assim Famílias enfermas Vêm para a igreja A igreja continua sendo melhor Eu sou um apologista da igreja Com todos os defeitos Que ela tem Com certeza Você pegar os índices Estatísticos Na igreja tudo é menor De ruim As últimas estatísticas De divórcio no Brasil São assustadoras São alarmantes Na igreja são alarmantes Mas são menores Muito menores E vai por aí Como um todo Agora Aí eu vou ter que pensar Na posição pastoral Porque se de fato A família pastoral Estiver enferma Aí o efeito Sobre a igreja Vai ser bastante Deletério Bastante complicado Porque é a figura Do líder É a figura do líder Que é espelho E não tem como Se fugir dessa realidade Ou não tem como Se negar de fato Essa realidade Mas eu acho bacana A gente poder Refletir sobre essa questão Porque é óbvio Que as igrejas atuais Elas também são reflexo Da sociedade atual Das famílias Do que a gente tem aí Mas a igreja É esse lugar De receber do Senhor Receber o conhecimento É o lugar de comunhão Muitas vezes A gente vai para a igreja Mesmo despedaçado E você chega ali O Senhor tem uma palavra O carinho dos irmãos Naquela questão da comunhão E isso faz toda a diferença Abençoe e fortalece a igreja Essa igreja Do templo Onde há a grande reunião E a igreja Cada um de nós Desculpe Mais um adendo Exatamente isso A igreja não pode depender De famílias saudáveis Porque senão ela deixa de ser igreja A igreja tem que ser Exatamente um lugar Onde famílias enfermas Se achegam E ali serão tratadas Para que possam crescer E tal Tem que ser um lugar Do refúgio mesmo Para as famílias E eu vejo assim Esse reflexo do púlpito Na igreja Ele fala de tudo De tudo Mas assim Principalmente naquilo Que é ministrado Sobre a vida da igreja Até com relação Ao que é uma família perfeita Então o que eu estou querendo dizer com isso Muitas vezes uma postura muito rígida E o Digo de púlpito Ou o que seja Ou posturas Eu não vou nem dizer Que não sejam bíblicas Mas que no entendimento Da liderança São bíblicas Ela muitas vezes Traz Um peso Uma opressão muito grande Para a igreja E que isso vai gerar Como uma onda E que isso vai gerar Dentro de famílias Problemas Muito parecidos Com o que sofrem Com o que o púlpito Vem trazendo Então De onde vem É ovo, é galinha Quem veio primeiro Ovo, é galinha Eu sinceramente Eu não sei Eu não sei dizer Mas eu creio assim Que se a gente Quanto mais bíblica Eu for Quanto mais Do púlpito Vier graça de Deus Sabe assim Do entendimento De que Se não for pela graça Se não for pela Pela minha dependência De Deus Não há saúde Né É Fica impossível Que se Que se Que se consiga Famílias saudáveis Porque aquilo que o pastor Diz Uma família É diferente da outra O meu papel Eu posso Eu posso muito bem É Meus filhos entram Hoje eles sabem Domingo Eu sento na mesa A cozinha é deles Hoje já estão do jeito Então assim Mas é tudo feito Com muita alegria Porque eu vou Para a cozinha Atrás deles Porque é uma delícia Estar com eles na cozinha E eles brigam na cozinha É sua vez É minha vez Porque mudou o papel A dinâmica De cada família É diferente Então eu temo muitas vezes Quando deixa de fluir A graça de Deus Do púlpito Não só para entender O limite de uma família Que muitas vezes Pode ser que seja Impossível Que aquele núcleo Permaneça junto E a gente sabe disso Né E essa rigidez Traga mais doença Ou também Uma graça Que libera E não Enfim E não estabelece E não estabelece Então eu creio Que se flui A palavra pura Sem complicação Mas regada De graça E de verdade Daquilo que vem Para o púlpito Nós vamos ter as famílias Refletindo Aquilo que o púlpito Aquilo que o púlpito tem Da fonte Né Do púlpito Que é a palavra De Deus Deve ser a palavra É verdade Eu preciso ir para o intervalo Né Nosso último intervalo E a gente volta já já Para os nossos comentários De mais Está bom Vamos lá Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Para mim Tchau Tchau